Fala aí pessoal, beleza? Supremo Pegme aqui, e como eu disse no vídeo anterior, hoje a gente vai tratar sobre a guerra do pecado. Após Inários ter banido Lilith do santuário, ele vagou e observou a humanidade de perto, e assim que ele soube sobre a nova religião, o triuno, que estava se espalhando, ele já percebeu a influência maligna nos males supremos, e com isso ele ficou muito preocupado. Sendo assim, ele criou sua própria religião, para se opor à influência do triuno. Assim, ele assumiu o manto de profeta, e fundou um evangelho baseado em tolerância, cooperação e unidade. Ele disseminou essas ideias a partir da Catedral da Luz. E foi assim que começou a guerra do pecado, não com espadas e escudos, mas sim com palavras, uma batalha para ver quem conseguiria mais fiéis no santuário. No meio dessa luta entre religiões, surgiu um humano, e seu nome era Uldsen. Esse humano conseguiu despertar seus poderes nefalem adormecidos, com a ajuda de Lilith, que agora retornava de seu exílio. Assim, Uldsen criou uma terceira religião, que ensinava as pessoas sobre seus poderes nefalem, e essa foi chamada de Edirem. O primeiro embate da guerra do pecado foi dos Edirem contra o triuno, e nesse, Uldsen destroçou facilmente todas as igrejas do triuno. Após isso, Uldsen conseguiu informações que a pedra do mundo estava no monte Aerat, e usando os poderes da pedra, ele fez florescer o poder dos nefalem em todos os seus seguidores. Em seguida, ele foi bater de frente com a Catedral da Luz, para assim exterminá-la também. O embate de Inários e Uldsen foi épico, porém Inários não era páreo para os poderes nefalem de Uldsen. Quando tudo parecia estar perdido para Inários, Tirael, o lendário arcanjo, interveio na batalha reagindo contra a aparente injustiça das ações de Uldsen. Tirael convocou a osso celeste, milhares de anjos agora entravam no santuário, e para as surpresas de todos, o chão começou a abrir, e as hordas do inferno ardente agora chegavam no santuário também. Uldsen viu aquilo, e percebeu que por ele despertar os poderes nefalem, ele tinha feito com que o santuário ficasse exposto, e que a pedra do mundo era algo muito perigoso. Então, em um ato de sacrifício, ele usou todo o seu poder para esvaziar a pedra do mundo, assim acabando com o poder nefalem de seus súditos e se matando no processo. E assim o embate foi terminado, as hordas do inferno foram mandadas de volta com a explosão de energia da pedra do mundo. Os anjos, por sua vez, ficaram e agora votavam para decidir se deviam destruir a humanidade ou deixá-los vivos. A votação seguiu da seguinte maneira. Matael se absteve. Impérios votou pelo extermínio dos humanos. Auriel e Itarael votaram a favor de nos deixar viver. Impérios contava que Tirael votasse para o extermínio, porque mesmo com o empate o extermínio seria feito. Mas Tirael enxergou bondade na humanidade, e viu justiça nos atos de Eudsen. Então, ele votou ao nosso favor, encerrando a disputa. Os seguidores de Eudsen tiveram suas memórias apagadas, e seus poderes nefalem foram esquecidos. Um acordo de trégua foi feito entre céu e inferno. A condição foi que Ináris fosse entregue aos demônios para a tortura eterna. E assim foi feito. Enquanto a Lilith, é dito que antes de Ináris enfrentar Eudsen, ele se encontrou com ela, e a baniu mais uma vez. E depois disso, não temos mais relatos dela. E assim terminou a guerra do pecado. Ela foi importante para nos mostrar que a humanidade tem mais poderes do que anjos e demônios, porém eles estão adormecidos. E eu realmente espero que em algum jogo novo da franquia, isso volte a se mostrar, que os nefalem voltem e os nossos poderes sejam dispersos novamente. Porém, se isso vai acontecer ou não, somente o tempo nos dirá. Por enquanto é isso. Eu aguardo vocês no próximo vídeo da História de Diabo, onde eu falarei sobre a Guerra dos Clã dos Magos e o Exílio das Trevas. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.